Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. O ser humano, ele tem um costume de reclamar, reclamar da vida, porque ele foca nos problemas, não é verdade? Ele conta os problemas e vai ver, você tem feito isso todos os dias. Você sabe contar os problemas, mas não consegue enxergar as coisas boas que Deus tem feito, as bênçãos que ele tem derramado sobre a sua vida. Você quer ver um exemplo para entender o quanto que você é rico, mesmo se você não tem o dinheiro que gostaria de ter, o quanto que Deus tem lhe abençoado e muitas vezes o ser humano não enxerga? Imagine uma pessoa sofre um acidente e nesse acidente ela fica paralítica e perde as suas vistas, fica cega, cega e paralítica, mas ela consegue receber da companhia de seguros um milhão de dólares num acordo que ela fez. Eu pergunto a você, você trocaria de lugar com essa pessoa? Tenho certeza que não, porque as suas pernas, estando boas, você podendo andar onde você quiser, vale mais que um milhão de dólares? Você poder enxergar, não é verdade, tendo vistas boas, vale mais que um milhão de dólares? Está vendo o quanto você é rico? O quanto Deus tem lhe abençoado? Mas quantas são as pessoas que focadas no seu problema, ela reclama, ela murmura, ela está sempre insatisfeita, ela não reconhece as coisas boas que Deus tem feito. O ser humano, ele costuma enxergar só o que falta, ele não consegue enxergar aquilo que ele já tem. Então o salmista, ele fala algo extraordinário aqui, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Não esqueça dos benefícios que Deus tem feito e tem dado na sua vida. Não esqueça dos benefícios que Deus tem feito e tem dado na sua vida.